E no comando das picapes E aí, copiou? E aí 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 A FILE9.9 USÃO DOBAL Nha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha A CIDADE NO BRASIL 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 Então, copia aí, mané Tem que respeitar O tabação dos limites do sol O tabação dos limites do sol O tabação dos limites do sol E a partir de agora, sinta a pressão O tabação dos limites do sol O tabação dos limites do sol Aqui você dança Oh, grafite balança O tabação dos limites do sol 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 Aqui você dança O tabação dos limites do sol 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 o ultrapassando os limites do som é pura energia, tem que respeitar o ultrapassando os limites do som 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 o melhor do pancadão o ultrapassando os limites do som 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 agora eu quero ver você fazer tremer tudo DJ Danzy Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Lá vai fogo Mister Eletro Copia Copia aí, mané Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Copia aí, mané. 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 No comando das mixagens. Mister Eletrobas. 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 No comando das mixagens. Mister Eletrobas. 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 E aí, mano. 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 E aí, mano.